Um jogo com duas composições com tempos diferentes, né? A gente falou isso logo no começo, o Vole tinha uma Syndra, tinha um Renekton, poderia acelerar, pegou logo ali os seus dois aronguejos, tirou o flash da rota do meio, e parecia que pelo menos por essa parte do mapa, né, pela rota do meio, tava tudo indo certo, Power of Evil, como eu mencionei, ele pegou essa runa aí do trovão pra causar mais dano, ganhar as trocas mais facilmente, e ele realmente fez um que se a runa se pagasse, ele realmente conseguiu isso muito bem, só que lá no topo as coisas começaram a sair um pouco do que era esperado, realmente ali a gente viu o Orn pegou muitos abates, o Graves também, ele matava top e conseguia pegar abates por lá, e ainda pegava os dragões, que foi aonde eu acho que a equipe da FlyQuest quase, quase, quase trollou esse jogo nessa questão dos dragões, principalmente nessa luta que a gente tá vendo, eles entregaram ali o terceiro dragão, né, o terceiro dragão infernal ainda pra equipe da UOL, parecia que a UOL ia conseguir ainda voltar nesse game, Skit. Nossa, deu uma zedada aí que eu pensei, eu até fiz o bold prediction, né, de que daria ruim, e foi por quase, ficou esse dragão com tipo 500, 600 de vida, e o outro também que o Santos trocou pro golpear, e também ficou com pouquíssimo HP, pouquíssima vida, eu tava aqui do lado com o ProView aberto do Power of Evil, e nossa, ele tava tentando muito toda a teamfight, e acertou tanto atordoamento, tanto dano que ele encaixou nesse jogo, pra poder fazer a diferença, esse agora, no Gadget também, que comprou um pouco mais de tempo, porque senão ele teria curado todo mundo da UOL e acabou o jogo, era a alma deles, se ele não acerta esse combinho, o jogo poderia ter acabado, ou virado aí. Pois é, então a gente foi vendo essas lutas, né, bem caóticas acontecendo, todo mundo low pra um lado, o Power of Evil nessa luta, ele conseguiu pegar um bom ângulo ali pra pegar um stun, estudou a Orianna, estudou ali também um tanquente, foi muito decidido no detalhe realmente, mas o solo tinha ali o seu teleporte, a MF chega rapidamente também, por conta da sua passiva ali, então muitas coisas ali foi acontecendo, com que a Fire Quest pegou esse dragão, não deixou ali a equipe da UOL, e a gente teve um jogo aí, se a gente falou muito do Power of Evil, mas também o Ignar conseguiu ótimas entradas, principalmente ali naquele dragão realmente anterior, que o solo estava no flanco, então um jogo, chefe, que foi caótico, não foi um jogo muito limpo por ambas as partes, um jogo que foi por um lado ou para o outro, mas no final das contas a equipe da Fly Quest pegou esses objetivos no final, o Power of Evil causou muito dano nas lutas, realmente conseguiram fazer um jogo que é dentro do, conforme ele venha, um jogo mais longo, um jogo com muitos dragões, com quase uma alma, com o Baron, então um jogo que não foi muito, muito, muito limpo, mas que no final de contas, primeira vitória aí da LCS no Group Stage, chefe.